Tu ainda entende que o Sala de Redação, e eu quero saber como é que é a tua opinião, a relevância desse programa, tu como um comentarista, tu sente que tu pode modificar uma história, ou um momento, ou um cargo, alguém, qual é o teu tamanho hoje, ou como tu entende que ele é, como é que tu avalia isso? Duda, eu acho, e acho que não vamos interpretar mal de novo, eu acho que a opinião no Sala tem um peso enorme. Tanto é verdade, e tu deve ter vivido isso nesses cinco anos de Sala, que quando o time, e eu sou um torcedor, não um torcedor, mas sou um comentarista identificado, não vai bem, o torcedor se escreve, é a saída. Pelo amor de Deus, fala lá que não dá mais, que tem que tirar o fulano, que tem que tirar o treinador, que o presidente é isso. Sim, ele nos usa como escape, me salva. Bom, eu muitas vezes, quando recebo esse tipo, e eu respondo quase todos os e-mails, e agora o WhatsApp também, eu procuro, às vezes, acalmar a pessoa, o torcedor, porque o torcedor é muito mais passional. Claro, sem dúvida. Olha, tu não tá pensando legal, não é por aí, a saída, o escape não é esse. Mas tem outros que daqui a pouco, ele até te alerta. Ele diz assim, olha, tá acontecendo isso, 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 tu para e diz, é verdade, cara. Ou seja, tu realmente ouve o que os caras estão dizendo. É evidente, né, aí tu leva a ideia adiante. Eu não acho que seja capaz, nem eu nem ninguém, de derrubar um treinador. Mas a opinião, ela pesa, ela é considerada, mesmo que muitas vezes, o dirigente diga assim, não, não, nós temos a convicção. Não, tu tem a convicção porque ouviu. Não só o Guerrinha, tu ouviu várias pessoas. E hoje, como disse o Oderich lá, né, e disse muito bem no negócio do Renato, a rede social hoje é a torcida. Sem dúvida. Né? Agora que a gente não tem ninguém dentro do Estado. Nada, a rede social, a rede social é tudo hoje. Bom, então o que que tá acontecendo? Tu procura dar uma opinião, quase que definitiva, depois que tu tá muito consciente do que tu já olhou. Ah, lá no início, por exemplo, ou se me perguntarem, por exemplo, do Diego Aguirre, eu vou te dizer o que do Diego Aguirre? Eu vou esperar. Espera? Não, eu não sei, não tem tempo pra treinar, o cara chegou e tem um treino na vida dele, dois treinos, né, eu vou esperar pra ver. E quando tu erra, como é que tu vai pra tua casa? Porque assim, a rede social, ela reage? Reage. Eu, quando eu tava lá, cara, eu tinha erros, os teus erravam, os caras vinham pra mim. Amanhã tu tem que se arrear no Guerrinha. E o Guerrinha chutou errado. É, não, tu erra. E o Guerrinha chutou, não. O Guerrinha opinou errado. Tá errado? O Guerrinha... Aí eu queria ver, como é que tu lida com o teu erro no teu íntimo? Tu fica bem de boa em casa? Não, não fico. Certo? Não, não fico. Como é que o Guerrinha reage a um erro de opinião? Não fico de boa em casa, não. Eu sinto que errei. E isso me ajuda que eu tenha mais cuidados no assunto a partir daí. É um ensinamento que tu tem. Aprender com ele. Exatamente, é um ensinamento. Agora, ah não, pô, tu errou e tu não admite que errou. Não, eu erro. Eu erro muito. Eu erro muito porque eu opino muito. É muito tempo, tu acha, opinando? É muito tempo opinando. Tu queria opinar menos? Muito tempo. Não, eu não é que eu queria opinar menos. Eu acho o seguinte, tem algumas vezes que pelo hábito de ser um homem de opinião, tu opina sobre qualquer coisa. E tem assuntos que daqui a pouco tu não tem que opinar. Eu não, tu não me vê opinar sobre a vacina, tu não me vê opinar sobre a construção de um prédio, sobre a economia. Por quê? Porque eu não domino. Perfeito. Eu não domino. Eu já senti isso no Sala, assim, começa um assunto. Como eu peguei a pandemia, né, eu posso dizer que eu trabalhei e depois sou ouvinte. Quando começou a pandemia, tipo assim, eu me retirava. Cara, eu não sei sobre pandemia, não sei o que tá acontecendo. E tu também. Então isso é uma coisa que tu optou. Meu, o que eu sou bom? Eu sou bom em futebol. Cara, a minha opinião, ela é valiosa no futebol. É isso, é assim que tu entende que seja. E pra valorizar essa opinião, tu acha que tu diria que dá menos a ela? É, eu acho que sim, né? Não opinar por opinar. Ah, pra marcar que eu opinei. Não, não, não. Opina com base, com fundamento. Até pra quê? Se der errado e alguém for te cobrar, tu diz, puta, eu errei. Agora, não, eu vou dar opinião e amanhã eu me esqueci até que falei sobre isso, eu falei só por falar. Ah, então não fala. Ouve. Tem mais sete pra falar, ouve. Custa nada ouvir. E o sala é assim. Mas tu tá cansado de dar opinião, meu? Não, não tô cansado de dar opinião. Eu gosto de dar opinião. Eu tô mais comedido em dar opinião. Entendeu? Eu não dou opinião sobre tudo, é o que eu acabei de dizer. Tem coisas que tu não me pergunta opinião. Muitas vezes me perguntam. Mas hoje tu tem o teu estofo de dizer assim, cara, sobre isso eu não prefiro nem... Tu quer ver uma coisa? Nós estamos no início do Campeonato Brasileiro e eu disse, e eu sei que é forte o que eu disse, que nem Grêmio nem Inter são candidatos ativos. Eu disse isso. Muita gente já deve estar gravado, se não gravou, vão gravar aqui, se por acaso um dos dois ganhar. Mas eu tô falando do momento. Como eu acho que o Fortaleza não será campeão brasileiro, apesar de estar fazendo uma campanha maravilhosa. Se o Red Bull não vai ganhar. O Red Bull. Eu acho que o Red Bull pode ganhar. Não, acho que não. Acho que não tem estofo pra isso. Eu acho que o campeonato é entre Flamengo e eu achava, gostava... Por exemplo, eu errei no São Paulo. Eu achava que o São Paulo era candidatíssimo. O São Paulo não tem chance mais nenhuma de ser campeão. É, pelo esse início aí, tá? Não tem. O Atlético Mineiro tá todo atrapalhado, todo... Ninguém sabe o que que... Mas é que tá... Aí vai cortando, né? A gente não sabe mais. Tipo assim, o Palmeiras é um que tá lá em cima. É. O Palmeiras não joga um futebol bonito. É. Mas joga um futebol que dá resultado. É, ele consegue ganhar. É, exatamente. Entendeu? Ele é o boxeador que não te enche de porrada. Mas quando ele acerta, ele te atira no nocau. Pois é, tia. Música... Legenda Adriana Zanotto